E aí galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, nós estamos aqui em Santa Luz. Aqui galera, é o Tanque Grande, é um lugar muito bonito aqui da cidade, Tanque Grande. Ali tem a igreja Assembleia, ali tem a igreja Adventista, e tem a CDL. Você subindo ali, tem um local para você malhar, tem algumas jovens que estão vindo ali, devem estar malhando. Ali tem um ponto de vender frutas, você subindo aqui, você vai para o mercado. E descendo aqui, você vai para o centro da cidade, onde ali tem uma pracinha de alimentação. Do lado esquerdo, do lado direito, tem a Praça da Bíblia. Aqui é uma cidade muito bonita, Santa Luz, é uma cidade pequena, mas é uma cidade bonita. Muita gente guerreira, muito pessoal, que o pessoal aqui são lutadores, entendeu? E essa é a cidade de Santa Luz. E aqui vamos finalizar aqui com essa vista aqui, maravilhosa, que é a vista aqui do Tanque Grande. Tanque Grande, está um ventinho aqui. Muito bom. Tem uns peixes aí, olha. Ali é uma bombinha. Essa vista aí maravilhosa do Tanque Grande, pessoal. Valeu, galerinha. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Mais um vídeo aqui, na cidade de Santa Luz. Mostrando um local aqui muito bonito, né? Belo, da cidade aqui. E ali tem um pontinho pra você tomar um açaizinho à noite, né? Ou de tarde. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá.